Oi, pessoal! Eu venho pra mostrar pra vocês uma forma simples e que fica bem bonita da gente tá costurando, então, a capa que é a parte de trás da tampa do vaso. Vocês devem estar se perguntando por que que tem esses amarradinhos aqui no cru, ó, nas três partes da capa. Bem, eu vou mostrar isso com detalhes, inclusive a costura, pra vocês agora na confecção. Vamos lá, então? Bem, pessoal, aqui, ó, eu marco dessa forma porque, ó, vocês estão vendo aqui embaixo e do outro lado, que não está costurado aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, também amarradinho. Por quê? Eu amarro o ponto aqui, ó, por exemplo, essa parte de cima, ela é menor. Então, eu marco lá pelo tamanho que a gente já fez, esse daqui, ele veio aqui, ó, uma carreira do verde da flor do outro lado, na parte de cima da tampa, aparecendo. Então, eu amarro aqui, ó, um fiozinho, corto um pedacinho de fio, assim, e vou tá amarrando aqui, do outro lado, também, na mesma carreira, ó. Ele vem retinho no verde, e na parte de cima, bem no centro. Então, eu separo aqui, bem a parte central, porque quando eu começo a costurar os pontinhos, pode ser que eu pule um ou outro, ou faça juntinho demais, e depois a contagem aqui desse lado não vai dar certo. Então, você tem que desmanchar tudo. Então, aqui, marcando os três pontos, você, se por um acaso, aconteceu de deixar um pontinho ou outro, ou fazer a mais, você já consegue ver, pra que quando você chegar aqui no outro lado, ó, você consiga chegar exatamente no ponto da carreira, onde tem que parar pra ele ficar certinho. Pois a parte de trás da sua tampa tem que ficar retinha, acompanhando o tamanho da parte da frente. Agora, eu mostro pra vocês, então, a parte aqui da costura. Essa costura é bem interessante, ela fica bem bonita quando você coloca no vaso, porque ela fica esse zigue-zague aqui aparecendo. Mas, quando você olha, você fala, ai, como que eu vou fazer? Mas ela é bem fácil, ó. Por quê? Eu fiz, assim, a contagem pra que a gente não se perca e não tenha que ficar contando muito também pontos diferentes. Então, eu faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos da base. No terceiro, eu prendo com um pontinho baixo. Faço duas correntinhas, vou lá na parte de trás, pulo dois pontinhos da base, e no terceiro eu prendo com um pontinho baixo. Um, duas correntinhas, pulo dois pontinhos da base, e no terceiro eu prendo com um pontinho baixo. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontinhos da base, e no terceiro eu prendo com um pontinho baixo. Um, duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro pontinho da base, e no terceiro eu prendo com um ponto baixo. Novamente, uma, duas correntinhas, vamos lá pra parte de trás, contamos um, dois pontinhos, no terceiro eu prendo com um pontinho baixo. Dessa forma, ó, vamos trabalhando esse zigue-zague, costurando toda a parte da tampa em volta até chegar aqui, ó. Na parte marcada, onde temos certinho a costura. Se não deu certo, você tem que olhar onde você pulou mais ou menos, ficando então com essa parte aqui. Porque eu não posso ficar, por exemplo, ao final, sobrando aqui, nem desse lado e nem desse lado. Por quê? Porque senão a minha costura vai acabar aqui desse lado, ó, e a minha tampa vai ficar torta. Então, por isso que eu acho bem interessante a gente tá marcando os pontos, assim a gente vai fazer a nossa costura certinha. E ela fica assim, ó, bem bonita, quando você coloca na sua tampa, como eu estou mostrando pra vocês aí também nas fotos. Bem, vamos lá então, terminando a nossa costura, eu volto mostrando pra vocês essa parte toda costurada e a peça inteira pra vocês terem mais noção também. Vamos lá então? Bem, pessoal, aqui terminei a costura e como vocês podem ver, ficou esse trabalhado aqui, que a hora que colocamos no vaso fica bem legal, porque ele aparece esse trançado de vai e vem. Com isso, finalizamos então a nossa capa, o fio que prendemos aqui, pra ele dar mais centralidade aqui pra nossa capa, centralizando de um lado e do outro, é só a gente retirar a laçadinha e assim a nossa capa já fica finalizada. Bem, continuamos o nosso jogo de banheiro na nossa próxima aula. Obrigado.